e hoje eu tô aqui para te mostrar uma funcionalidade que só o navegador chrome para celular android tem que a possibilidade da gente criar cards a partir de textos na internet para ficar mais fácil de entender faz o seguinte entra num site qualquer escolhe ali uma frase bacana uma frase que você gostou toca nela seleciona toca no botão compartilhar e veja que agora lá no canto inferior esquerdo da tela apareceu a opção criar card toca nessa opção e na próxima tela você vai ter vários layouts prontos escolhe o que mais lhe agrada toca no botão próximo e compartilha com quem você quiser olha que bacana mas não sei se você percebeu que junto com o card junto com a imagem foi o link embaixo se você não quiser que esse link apareça você refaz o processo e no último no último passo na hora de compartilhar toca no elo de corrente e aí ele vai compartilhar somente o card muito legal isso não já conhecia essa dica comenta aqui embaixo larga o seu joinha para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e se inscreve no canal